Por que a Hanabi é a personagem mais subestimada do NA2? Embora tenha uma defesa baixa, ela possui vários pontos positivos. Sua maior força está no jogo aéreo, com golpes de poucos hits e muito eficientes. Ela possui dois quebra-defesas, um com seu baixo bola-a-bola e outro com seu combo do trás-bola. Em ambos ela fica vulnerável enquanto limpa a roupa ou chora, porém você pode pular essas animações cancelando com a Kunai. Suas duas barras são acessadas utilizando o triângulo bola, a segunda só pode ser aberta enquanto a primeira está ativa. Ambas podem ser utilizadas na janela criada após o seu cima bola-a-bola no chão. Elas aumentam seu ataque e defesa. Possui um taunt que lhe deixa imune por alguns segundos. Seu frente-bola quebra defesa ao atingir o hit. Caso seja feito com dois bolas, vira uma variação mais forte, que arremessa o oponente. E aí, curtiu? Se inscreva no canal, e assim você vai saber mais sobre